Oi gente, estou eu aqui e meu filho João para apresentar mais um banjo aqui que eu recebi de moeda de troca esse banjo 1999 Giannini já tem um outro nos vídeos aí que ele está com pele de couro esse ele vem com uma particularidade a palma é diferente, é menor esse banjo ele é feito em sevidia a escala de jacarandá ele veio sem tarraxa, sem pele, sem cavalete e sem cordal eu pus um cavalete que eu já tinha aí de jacarandá fiz uma limpeza no verniz só para lustrar o verniz, não tira os arranhões para tirar arranhões você tem que arreiar o verniz total e fazer um novo verniz para poder tirar os arranhões limpei o aro, que esse aro é muito lindo da Giannini é exclusivo, é bem diferente particularmente eu gosto mais desse aro do que dos outros e coloquei esse cordal então, vou soltar o som, o áudio aí para vocês ouvirem e comparar o som do banjo ele está sem captação com pele de nylon sem captação é um preço com pele de nylon mais captação é outro preço com pele de couro é um preço com pele de couro mais captação é outro preço quem quiser saber das novidades aí é só se inscrever no vídeo entrar em contato, nos contatos abaixo quero agradecer a quem já está inscrito a todos os que confiam no meu trabalho eu não sou do Thier é só um cara que começou fazendo serviço para mim porque precisava consertar algumas coisas que quebravam ou que eu pegava como troca aí um colega viu Jorge faz para mim, eu quero também aí outro viu e indicou para outro assim foi, eu estou aqui agora vou soltar obrigado viu gente vamos lá tchau 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 Não te engançam a bola e não voam alas no céu da minha Teu enganado a casada e a luz traga sua Joga o chão que não funciona, ela não vai gerar Eu arresconto o que te valora E não se enganou, não se enganou E não se enganou, não se enganou E não voou a terra, eu não voou a terra E não voou a terra, eu não voou a terra E não voou a terra E não voou a terra, eu não voou a terra E não voou a terra, eu não voou a terra E não voou a terra, eu não voou a terra E não voou a terra, eu não voou a terra E não voou a terra, eu não voou a terra E não voou a terra, eu não voou a terra E não voou a terra, eu não voou a terra E não voou a terra, eu não voou a terra E não voou a terra, eu não voou a terra E não voou a terra, eu não voou a terra E não voou a terra, eu não voou a terra E não voou a terra, eu não voou a terra Música Música